Lá está, olha só que lindo. Ups, quase caía. Olha só que lindo. Olá, sejam bem-vindos de novo às aulas de pintura e criatividade em conjunto com a Academia do Saber. Eu sou Magali Gouveia e hoje vou dar continuidade à aula que começamos a semana passada sobre Zentangle. Na aula número 1 aprendemos o que é Zentangle, quais são os seus benefícios, que materiais podemos utilizar e o procedimento passo a passo para poder fazer o nosso primeiro desenho em Zentangle. A semana passada, se recordam, fizemos isto. Nesta segunda aula, aula número 2, vamos continuar a falar sobre Zentangle, mas desta vez vamos a ver como aplicamos esses padrões que aprendemos a semana passada para fazer figuras de animais. Vamos fazer Zentangles como estes. Para fazer isso, utilizamos figuras de animais que só tenham o perímetro ou a silhueta do animal. Ou seja, vamos necessitar imagens como estas. Agora, onde podem arranjar figuras desse gênero? É muito fácil. Façam uma pesquisa no Google, procurando figuras de animais para desenhar ou colocando especificamente o nome do animal que vocês querem trabalhar. Ou corujas, ou borboletas, ou leões, ou cavalos, ou cães, etc. Uma vez que tenham escolhido a figura do animal que querem desenhar com Zentangle, terão que imprimi-la numa folha A4 de cartolina. Eu, por exemplo, escolhi a figura de um pássaro e já a imprimi na minha folha A4. Isto é o que eu vou ensinar a fazer hoje. Mas antes de começar a desenhar, a trabalhar e a ensinar, a mostrar, a demonstrar como aplicar o Zentangle nessa figura que eu já vos mostrei anteriormente, eu queria falar de duas ou três coisas importantes. A primeira é que deixem os vossos comentários aqui, à continuação do vídeo. A vossa opinião é muito importante. A segunda é que publiquem nos comentários os trabalhos que já fizeram. O que é que aprenderam a fazer? Eu sei que há muita gente que fez coisas lindíssimas. Pois bem, publiquem os vossos trabalhos aqui nos comentários. Vamos incentivar os outros para que também aprendam a fazer Zentangle. Mostrem o seu talento. E a terceira, terceira, será que o trabalho resultante desta demonstração eu vou oferecê-lo outra vez entre todas as pessoas que fizerem comentários mediante um sorteio que será feito a próxima semana. Mas para já, vamos de uma vez já trabalhar no nosso desenho. Vamos fazer a demonstração de como fazer o Zentangle aplicado a figuras de animais. Então vamos agora fazer o Zentangle nesta figura, da mesma forma que fizemos a semana passada dentro de um quadrado. O conceito é o mesmo. A semana passada tínhamos um quadrado e fizemos a divisão interior desse quadrado. Esta semana temos uma figura qualquer. Não interessa que a figura é. E vamos fazer as nossas divisões interiores. Normalmente faço uma divisão mais ou menos pensando aqui no animal que eu tenho. Isto é um pássaro. Um pássaro tem umas asas e eu gostaria que se visse mais ou menos refletido no desenho. A posição das asas, da barriguinha, etc. Então vou tentar que as linhas divisórias que eu vou fazer façam algum sentido. Ok? Então, por exemplo, arbitrariamente eu posso fazer assim uma curva aqui. E eu já sei que aqui vou fazer um padrão. Padrão qualquer. Posso fazer aqui uma linha. E aqui tenho um padrão. Mas como isto é muito grande, eu até poderia fazer uma divisão assim um pouco mais pequena. Depois, esta asa faz-me pensar que eu posso fazer aqui uma curva. Ok? E posso fazer aqui outra curva. Fecho aqui. Fecho aqui. E aqui posso fazer assim. Mas também posso fazer assim. É arbitrário. É o que eu quiser. Não é? Não é? Posso fazer aqui assim. E aqui assim. Cada divisão é um desenho. Basicamente. Lá está. Aqui tenho um tronco que eu posso fazer assim. Imaginar que é um tronco de uma árvore que vem assim. E que fecha aqui. Já está. E agora começa o trabalho de fazer o preenchimento. Para isso vamos escolher agora os nossos padrões. Para saber o que fazemos em cada espaço deste Zentanga, vimos aqui os nossos catálogos e escolhemos aquilo que achamos mais interessante. Aqui nesta folha, que vocês também devem ter, que com certeza foram lá tirar ao blog Amo Pintar, no link que eu deixei a semana passada. E se calhar também deixo esta semana o link para que possam fazer o download destas imagens, destes padrões. Nesta folha tenho aqui vários padrões que são interessantes para pôr aqui na barriguinha. Imaginemos que, por exemplo, eu estou aqui e eu penso que qualquer um destes é interessante, faz forma como de ondas, de penas. Portanto, vou-me arriscar e vou começar com um qualquer destes. Vou começar com este. Basicamente são iguais, ou seja, este, este, este. São todos muito parecidos. O preenchimento é que depois varia um bocadinho. De maneira que vamos lá. Vamos começar então. Vou fazer uma curva, um redondo, vou fazer outro redondo, outro redondo. Não tenham medo, isto nunca fica mal. Nunca fica mal porque nunca fica mal mesmo. Porque afinal, sempre se vê bem. Olha, aqui vou fazer assim mais bicudo, aqui também mais bicudo. Porque nisto que consiste o procedimento é precisamente em nos deixarmos levar para a imaginação e fazer o que a gente quer. Bom, então uma vez que já tenho isto, vou começar a preencher. De que forma, olha, tenho aqui várias, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, ou pode ser uma mistura de todas elas. Primeira coisa, dentro desta curva, faço outra, dentro desta, faço outra, aqui, por exemplo, vou fazer linhasinhas. Temos que fazer a primeira e depois de feita a primeira, começamos a fazer as outras iguais. Olha, aqui vou fazer umas bolinhas. Porquê? Porque eu acho engraçado. E aí vou eu outra vez. Um e dois. Risquinhas aqui. Bolinhas aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se fizemos um padrão aqui e aqui um completamente diferente, perdemos a proporção do que estamos a fazer. Não sei como, mas eu vou querer encaixar este desenho aqui nesta parte da cabeça. Ou seja, basicamente são bolas grandes que vão no meio de uma faixa, depois nas laterais bem bolas pequeninas e depois umas riscas. Se eu quisesse fazer isto aqui e seguindo a forma da cabeça, eu poderia dizer que aqui... Pronto, eu poderia fazer mais ou menos isto assim. Aqui vão as bolas pequeninas. Aqui vão as grandes. Aqui vão outra vez as pequeninas. E aqui vêm as linhas. Isto encaixado aqui, ou seja, uma bola. Outra. Claro, estas são enormes. Aqui na cabeça do animal não é tão enorme, mas... E aí... 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 E pronto, o trabalho já está feito. Este é o resultado. Espero que tenham gostado desta demonstração de como aplicar a técnica de Zentangle para desenhar animais. Esta fabulosa técnica que não só serve para desenhar, mas que também serve para relaxamento mental e até meditação. Não esqueçam de fazer os vossos comentários, porque esta imagem que eu fiz de demonstração, eu vou sorteá-la entre todas as pessoas que fizerem os comentários durante toda a semana. Na próxima semana, na próxima aula número 3, antes de começar a aula, durante a manhã, vamos fazer o sorteio. Boa semana! Bons trabalhos e até a próxima aula!